Ae, tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro, ae! Elas desce marolada, sobe marolada, desce marolada... Sobe marolada, desce marolada, sobe marolada, desce marolada, sobe mar... Belas balança, hein? Vai! Bate, bate o bum, bate o bum bum... Bate, bate, 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 bate o bum bum... Desce, desce... Desce marolada, sobe mar... Ae, tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro, ae! Elas desce marolada, sobe marolada, desce marolada... Sobe marolada, desce marolada, sobe mar... Belas balança, hein? Vai! Bate, bate, bate o bum bum bum... Bate, bate, bate o bum bum... Desce, desce... Desce marolada, sobe mar... 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 Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado!